Música Estamos chegando aqui na entrada da Luísa Ferreira Pra assistir a grande final entre Porto Velho e Giparaná Duelo histórico E aí, qual é o seu nome? Prazer, prazer E aí, qual é o seu nome? Sou jogador de Porto Velho Jogador de Porto Velho, quanto vai ser o jogo? 2x1, 2x1 2x1, 2x1? 2x1, 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 1x1, 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 1x1 É um milho de ferro, moleque. É um milho de ferro, moleque. É um milho de ferro. Vem o cruzamento. Lá vem a bola dentro da área. Cobrança de falta. Cai o Vinícius foi nela? Não. Vai o Atman. Levantamento pra dentro da área. Sai, Gabriel! E agora, Caio? Vai o Porto Velho. Lá vem a locomotiva. Que bola de três dedos. Foi nele. Vai bater de pé na esquerda. Chegou bem o Douglas, hein? Chegou bem o Douglas. A bola aí do Porto Velho. Que passe! Que bola! Lá vem o Porto Velho. Bateu! Pra fora! Lá vem o contra-ataque do Porto Velho. Fez o lançamento. A virada lá pro outro lado. Obrigado, Gabriel! Exatamente. Por isso que eu te perguntei pra que time que você torna. Você falou que é do Flamengo ou eu ia te jogar daqui? Estão espalhando fake news aqui, galera. Mais uma fake news aqui no YouTube. No chat. Gente, a MC Pupoquinha não vai ser técnica do de Paraná. Lá vem lá o Carlos Magno! Ganhou, 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 ganhou! Ganhou, ganhou, ganhou! O que é isso que foi o Bruno Passou da bola? O Atman tá na bola. Levantamento dentro da área! A bola vai picando! Aê, caralho! Aê! Aê, o que é isso? 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 Vai tomar no cu! É juiz! É juiz! Vai tomar no cu! É juiz! Vai tomar no cu! É juiz! Vai tomar no cu! Aê! A bola vai entrando na área de Gão Gão é o nome dele É o goleiro do Porto Velho Fazendo uma bela defesa E uma jogada trabalhada do Giparaná De contra-ataque, Luan Viana Foi muito bem É campeão É campeão É campeão Mais um, mais um Uuuuh Uuuuh É campeão É campeão ...estado de Rondônia, para o Pai, para o Pai, para o Pai, para o Pai Esporte Clube, campeão do RS de 2021.